Olá, Angela Leal. Acho você uma grande atriz, muito talentosa. Espero um dia viajar para o Rio de Janeiro, conhecer você, conhecer a sua filha, a atriz Leandra Leal, conhecer o teatro rival Petrobras, aí na Cinelândia. E esse canal eu criei todo dedicado a vocês. Muito obrigado, espero que vocês gostem.